E vai ter qualidade, se ele passar numa sêmia lá de voz mesmo, vai ter, vai ter sucesso sim, tomara que tenha sucesso sim. Quando você começou a criar, você tinha quantos anos, quando você começou a criar? Ah, eu criei em 88, 89, um pouco de ano já estava criando, eu já tinha aqui uns menos de 30 anos, acho que era, já faz muito tempo, né? Vixe, mas o Dásio já era mais velho que eu ainda, mais velho de criação, o Dásio, o Jair, Jair da Barba, o Jonas, o Juvencio, Juvencio também. É, tinha uns caras mais velhos, o Antônio Encaro de Tupã, o Antônio Encaro de Tupã que me ajudou muito também, faleceu, me ajudou muito no começo ali. É, só que eles entendiam, pô, eu não sei, o rapaz, os caras velhos, o Santão Encaro de Tupã, eram os caras velhos, mas não entendiam muito de nota, eles não entendiam muito do canto ainda, rapaz. Até nos quintóis eles já não sabiam mais, nas fotos de nota eles não sabiam, sei lá, estava desatualizado os caras, os caras lá. Sei lá, mas você vai lá, o Zé da Leoginho mesmo, tinha curiola lá, mas não sabia tudo dos cantos, não sabia nem canto também quase, nenhum deles lá, é poucos que sabem ali. Não sabia não, não conhecia canto não. É, tem muita gente hoje ainda que não sabe não, né? Primeiro pra começar a criar curiola mesmo tem que aprender canto, porque se não você leva só essa patada pra trás. É duro. Vai lá, aprende no caderninho, igual eu ensinei um cara lá de Cruzeiro. Deu uma travadinha aqui. É, então, tá escutando, Zé? Ô, tô te ouvindo, pode falar. Então, o pai dele falou, ó, o meu filho pode vir aí na sua casa, ficar uma semana pra ele ensinar o básico do canto pra mim? Falei, pode, manda ele aí. Aí o pai dele era médico lá em Cruzeiro, dono do hospital, tudo, né? Mandou ele aqui, veio. O tio dele trouxe aqui tudo. Aí foi ensinando ele, eu ensinei ele no... Primeiro eu falei, ó, a primeira coisa que você vai fazer, decora essas letras pra mim aqui, ó. Esse canto de Curió aqui pra mim. É. Aí eu falei, agora nós vamos no Curió mesmo. Curió comendo uma nota, tudo. E o rapaz aprendeu certinho. Falei, não, você já tá pronto. Você tá pronto, você já tá bom. Cabeça boa o cara, viu? Ele chamava... Ele chamava Jão. Jão, hoje ele é médico também. Mas gosta de passarinho. Já vendi até seis tempos atrás, passei uns passarinhos pra ele aí, né? Aí o pai dele era cem por cento, Zé. Vixi! Uma honestidade, uma bondade, nossa senhora. Deus me livre. E ensinei o outro cara, por telefone, por... Quando ele vinha aqui, era o Chico Parmejano, hein? Chico Parmejano também não sabia nada. Sabia nada. Era dar até dó, coitado. Vixi! Dá dó. Deu tanto que os caras ainda... Coisavam ele ainda. Deus me livre. Mas ensinei bastante. Ensinei bastante a ele. E ele ficou bom. Graças a Deus ele ficou bom, sim. Ficou craque até. Até hoje ainda ele tá criando uns passarinhos, mas tá travado, né? Então... Tá travada a listagem dele, mas ele tá criando, acho que, o nome da mulher, não sei. Ô, Xô, deixa eu te falar aqui. Isso aí, passarinho. Caminhando aqui pro nosso final aqui. Eu vou pedir pra você... Pra você mandar um abraço aí pras pessoas que você gosta. Pra aqueles caras que você... Aí. Manda um abraço pra essa galera aí pra gente terminar aqui. Que eu sei que você ainda vai pro Japão ainda hoje. É isso mesmo? Ou eu tô errado? Vou... O... Quem? Você ainda vai pro Japão ainda hoje? Vou nada, rapaz. Vou nada. Vou nada. Você é louco. O Hideochi. O Hideochi, que gosta de ir lá. O Hideochi já... O Hideochi tá voltando de lá. É, o Hideochi já veio de lá. Acho que nem minha mãe não quer ir mais pra lá. Então, manda abraço aí pros amigos que você tem aí, os seus colegas aí que você... Aham. Um abraço lá pro Denilson, do Recranto dos Passos, que ele pediu pra mim. Até falar um pouco dos mantendedor. Eu falei um pouco lá. Não muito, mas falei até um bocado bom. Que é um... É difícil também, né? É a mesma coisa com o criador. Vai ter que fazer a segunda parte e tal. Aí eu expliquei mais ou menos. É, agora... O Roberto, do Criador Maratayama. Maratayama. Criador Maratayama. Roberto. Criador Maratayama. Ele falou, ó. Fala meu nome lá e tal. Sou do Criatório Maratayama. Tá aí, Roberto. Falou um abraço pra você aí. É, tem um criador bom lá, rapaz. Uns passarinhos muito bons lá também. Da raça do Massai. Acho que é do F1. Eu vi lá uns passarinhos bons dele. É ruim não. O André, lá de São Paulo, também. Tem umas coisas boas. O Cezinha de Londrina, né? Hoje tem o que eu já falei dele aí. Tem umas qualidades boas. Um cara muito inteligente. Genético. Ele entende muito hoje. Então, o rapaz está crescendo dia a dia. É, o rapaz lá. É, o Hideoche, né? Hideoche é nosso mesmo. Hideoche é de casa. Hideoche é de casa. Hideoche é nosso. Pois é, rapaz. Esses amigos aí que você está falando. Ah, então. Tem um colega meu lá. Um barbeiro ali de santo também. Que ele quer aprender a criar. Eu falei, rapaz. Você já criou alguma vez um canário? Falei. Aí eu falei. Pelo menos tem que ter alguma coisa que você já criou. Porque você entrar no... Não está sabendo nem criar. É difícil, rapaz. Falei para ele. Mas... É, canário ainda você cria junto, né? Eu falei. Curió. Você tem que deixar sozinha a fêmea. E ir levando o máximo. Então, deixar tocando o CD. Para ela chegar. Você fazer o acasalamento depois. Deixa no CD. Que ela chega no CD mesmo. Eu falei. Deixa no CD. CD cantando. Ela, fêmea. Na época vai ter que chegar. Se não, deixa o... Enquanto não tiver a fiota. Deixa o Curió cantando. Mete o pau. Aí vai chegar. É desse jeito, Marbeiro. Que você tem que fazer. Falou? É, um abraço aí para o Nerginho. Para a turma do grupo aí. Estão me assistindo aí. É com cento e poucas pessoas, né? A gente está com cento e dez pessoas agora aqui. Nos vendo aqui ao vivo. Já passaram por aqui mais de trezentas pessoas. Não, mais de seiscentos e cinquenta. Já passou mais de seiscentos e cinquenta. Trêscentos e cinquenta pessoas aqui. Tem o Rodrigo lá de Santos. Gente boa. Que comprou o Iporã meu. Falou. Fala meu nome lá, Xô. Falei. Tá, beleza. Fala a cena antiga que você tinha. Falei. Eu peguei o caderno aqui. Falei. Vou falar um pouco então. Beleza. Falou aí, Rodrigo. Está com Covid também. Está lá na casa dele. Está com problema. Olha, rapaz. É. O Jalim. O Jalim é... Tem uns maçaibão, né? Abudai. Acho que é... É Abudai. O passado dele. Não sei o nome dele lá. É Abudai, né? O Jalim lá de... Abudai, é Abudai. É o passarinho que deu muito resultado dele, né? O Zé. Esse passarinho dele deu resultado. E o outro que está dando resultado dos maçaibão é do Vitor, né? Do Vitor. Tem do Reinaldo, lá de Zé Bonifácio. Que morreu esses dias. Mas deu bastante passarinho bom. Que ele mostrava tudo pra turma aí. Tem o do Jalim, tem o do Reinaldo, tem o do Vitor. Do Vitor, da qualidade, hein? Do Vitor, acho que é o melhor maçaí covilho até hoje. De resultado. Os maçaí mesmo é do Vitor. Rapaz, parece que o homem não perde um par, do moço. Ele mostra lá. Está saindo cantando uns lá agora. O ano passado eu até vendi um dele, o rapaz lá de... De... Lá do... Lá de Mato Grosso. Lá de Lacerda do Mato Grosso. Eu passei... Eu vendi pra ele. Eu que vendi pro Vitor pra ele. É um colega meu. Ele falou, ó, vem um passarinho bom pra mim, xoxo. Eu quero um passarinho que repete de mal. Aí eu falei, eu vende... Você não vende esse passarinho, não? Ele falou, vendo. Mas eu quero 13 mil conto na mão. Na mão. É dinheiro. É vista. Não é pra fiado, não. Pode ir mal. O cara é bom, rapaz. Pode coisar um negocinho com ele. Aí ele... Deu uma... Acho que uma entrada de sete. E na hora que ele acabou de receber lá do... O negócio onde ele trabalha, que ele é... Oficial da Justiça. Acho que era lá. Aí ele... Acabou de pagar tudo. Aí... Beleza. Falei, beleza. Está tudo certinho, né, Ulricho? Ele falou, não, está certo. Eu estou encaminhando pra Cuiabá agora. E de Cuiabá até ali parece que dá uma... Mais mil quilômetros pro rapaz andar ainda. De volta. É longe pra diabo. Deus me livre, rapaz. Acho que é mais de mil. Mas... Mas está contente com o passarinho. E eu vendi um pra ele na época, né? Faz tempo já também. Eu vendi um pra ele também. Fida... Acho que era Fida Cristal. Fida Cristal com o do Guaçu, 24. Que é a raça do Corrogação, né? É do Daniel lá, que é a raça do... Do Guaçu. É do Guaçu. É. Do Guaçu, velho. É esse daí mesmo. Agora a gente vai encerrar aqui. A gente vai encerrar aqui, mas antes de encerrar, eu quero saber. Eu quero saber se você está tranquilo, se você está feliz, se você gostou da nossa live, do nosso bate-papo. E se tem alguma coisa ainda que você não falou, que você gostaria de falar, fica à vontade aí. Beleza, Zé. Acho que é tudo que eu já falei, que não tem mais nada não. Então eu posso escrever até um pouco do caderno aqui para não esquecer nada. É, é dessas coisas mesmo. Os novos você vai ter que... Vai ter que comprar pouco, né? Que eu falei aí. Tem os retorninhos aí que nos passarinhos que dá, que é o... Que aí acho que quando é na entrada de canto, eu acho que ainda dá conserto. Eu acho que quando dá lá no fim já não tem mais conserto. É, mas é igual, como chamava o vai e vem, né? O vai e vem tinha esse nome aí por quê? Porque dava retorno, né, Zé? Então era o retorno que dava. Então quando é, acho que na entrada de canto ainda tem possibilidade de acertar. Agora é um passarinho que erra logo na entrada de canto, não faz a entrada de canto, é um passarinho que dificilmente se acerta ele. Agora os quinhos, acho que é uma nota mais fácil de acertar, mas não é fácil também. Eu acho que tem possibilidade de acertar. Com as notas de ligação que é austéia, é difícil, não é fácil. Principalmente antes e depois de samaritais, são difíceis de acertar. Eu acho que aquela nota da perna do samaritais, quando perde, é difícil você colocar outra vez de volta. É, essas notinhas aí, que é difícil, eu acho. Tá aí, pra turma aí. O Choite, aqui nos comentários na live, rapaz, o que mais eu vejo aqui é as pessoas dizendo o seguinte, Choite, você teme o respeito. Esse é o comentário que a gente vê aqui, rapaz. É sempre isso que a gente tem escutado aqui da galera, que você é amado, que eu havia falado no começo. Os caras te respeitam demais. Do maior ao menor, todos os que te conhecem, tem um carinho especial por você, rapaz. Então, do jeito que eu aprendi um pouco com o colega meu, que era o Dash, eu tô repassando pros outros. E o aprendiz é o dia a dia, né? Do dia a dia no criatório, que você vai aprender cada vez mais. É. Aprende o basiquinho ali, depois é o criatório mesmo. Mas de aprendiz, você já se tornou mestre, rapaz. Pelo amor de Deus. É. Hoje você é mestre. É, porque eu parei muito no tempo também, né, Zé? Eu tava com 20 anos, acho que uns 20 anos, quando eu fui no torneio, um ano passado, que um colega meu me chamou, né? Falei, ah, vamos, vamos. Um colega meu de rancharia, eu falei, vamos lá, que ele é da Justiça também. Ele falou, vamos lá, vamos lá rever o Zé lá. Falei, ah, vamos então, vamos. Aí eu até fui em mais dois torneios juntos. Ah, não, eu fui mais um com ele em Olinhos. Fui primeiro em Lins. E depois eu fui sozinho em Araçatuba. Peguei um colega meu aqui e fui junto. É, ruim aqui porque não tem ninguém pra você sair junto, Zé. Antigamente esses colegas meus de Tupã, hein, que iam juntos, sabe? Mas hoje é difícil achar um cara. Não tem mais uns picareta pra ir com você, não? Quebrando a pedra no caminho, não? Não tem nada, rapaz. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil achar um. Mas é assim mesmo. A gente vai chamando um, vai chamando o outro aí. E vamos ver se vai dar certo. Vai ir esse ano aqui pra mim, né? Vamos ver se vai dar certo pra nós encontrarmos em algum torneio aí. Vamos ver aí por aqui, por perto, né? Cheira Conto tá falando aqui. Parabéns, José Alves. Sucesso pra você. Muito obrigado, Cheira. Oxô, deixa eu te agradecer, rapaz, por você ter vindo aqui conversar comigo. Quero te agradecer de coração mesmo. Eu tô muito feliz, muito contente de ter te recebido aqui. Olha, você pra mim é uma lenda. E graças a Deus, viva, lúcida e 100% na atividade aí. Isso é uma lenda. Acho que eu vou chegar a mais uns 60 anos ainda. Tranquilo, 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 tranquilo. Ô, louco. Minha mãe tá com 90 e tá bom. Tá tranquilo, ano tá de boa, né? A sua mãe ainda chega a mais uns 60 pela frente aí. A sua mãe. Vixe, é o mara, né? Até a linha na agulha ainda ela consegue colocar e eu não consigo. Mas você tá levantando a gaiola com o braço direito, com o braço esquerdo? Como é que é? É, não, o direito não dá, Zé. Tá ruim. O esquerdo só aqui, ó. O esquerdo levanta. Mas o esquerdo tá levantando. O esquerdo tá levantando e tá bom. É, esse tá levantando. E o outro também tá bom, Zé. O outro não tá falhando, não. Ó, estando levantando o braço, tá ótimo. Tá bom demais, tá bom demais. Vixe, tá dando pra pegar as gaiolas com o esquerdo, ainda tá bom. Rapaz, que prazo. No começo foi difícil, Zé. Vixe, desenclica, desenclica. A gaiola caía. Vixe, falei, vixe, nossa. Não dava. Subir em cima da escada também não dava certo. Vixe, era um tombo. Deus me livre. Era assim mesmo. Mas tá bom. É desse jeito. É, ué. Meu amigo, que prazer estar aqui com você. Tô muito contente, como já falei. Tô muito feliz. E quero te agradecer. Mas antes de te agradecer pra gente encerrar, eu quero já deixar uma outra live pra nós fazer de novo. Opa, vamos aí, ué. Vamos aí. Já, quero, já. Ó, eu quero terminar essa. Eu quero terminar essa já com outra pra frente. Fechou? Vamos aí, ué. Sem problema. Ó, quando você não estiver fazendo nada aí, quando você não estiver tranquilo aí, pega o telefone, José, vamos conversar. Eu ligo o computador, a gente bate papo aqui. Tranquilo. Ah, sei. É, assim, ó. Não é fácil. Pelo celular, você tá aqui, eu tô aí. A gente vai conversando, jogando conversa fora. É conversa de doido. Aqui é conversa de doido. Não tem roteiro, não tem nada. A gente vai falando, vai misturando, misturando cuscuz com ovo e vai se alimentando aqui, já era. É isso aí. É isso aí mesmo. É, mas eu gostei lá da Pajero. Aí ainda vou lá do Vitor. Ah, eu também vou, rapaz. Era poteiro, agora eu não fui. Eu também vou. Tô planejando. Não, eu vou lá. Vou lá. Eu não tenho rabo com ninguém, não, mas eu vou lá. Há uma hora eu ainda vou. Na outra vez, acho que eu vou dar um chego lá também. Vamos ver. Não, com certeza. Vou rever os outros mais novos lá que estão lá no meio. É o que a gente tava falando agora há pouco, né? É a união. É a união de todos. É, isso aí é. Pelo bem maior que é o Curió, né? É isso aí mesmo. Curió é a união. Tem que ter uma união de todos lá. Pra fazer até os torneios, pra fazer o torneio tem que ter união. É difícil. Pra fazer um torneio é difícil. Não é fácil, não. Aquilo ali é tudo pro torneio, né? Ali foi pra comprar troféu, pra pagar o Juizada, né? É difícil, não é fácil, não. É. Que sobra ali ainda é pouco. Não é bastante, não. Todo mundo, todo mundo tem que se conscientizar. É muito trabalho. Todos os criadores, né? Tem que se conscientizar. É. Que precisa fortalecer os clubes, fortalecer as federações. Pra poder... Pra poder o hobby não morrer, né? Esse hobby não pode morrer, né? É isso aí. E surgiu os novos, né? Surgiu os novos. Começou a surgir os mais novos. Exatamente. É desse jeito. Aham. Mas é isso aí. O caminho é esse, né? É criar novas categorias nos torneios, né? E trazer os jovens pra cá, né? E já era, né? É, tem que começar os novos, né? Porque os velhos já vai parando. Cada vez. Tá parando. Já tem muito que já parou, já que eu sei. Até. Tem que ter sucessores, né? Show de meu amigo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. De nada. A brilhantar esse canal. Obrigado. Obrigado. Obrigado é eu aqui, Zé. Aham. Aí. Beleza. Te agradeço demais aqui. E... Tá fechado então uma próxima live. E a gente vai fazer aí qualquer hora dessa. Eu te chamo e a gente vem conversar. Trocar uma ideia aqui. Tá bom? Beleza. Beleza. Tá feito. Sem problema. Muito obrigado. Boa noite pra você. E até uma próxima. Obrigado. Obrigado pelo seu canal. Tudo legalzinho. Falou? Um abraço. Um abraço pra todo mundo aí. Falou. Tchau. Tchau.